Música Aí começa aqui o que? O loop, né? Que vai... Vai acontecendo o que aqui? Vai se repetindo. Vai se repetindo, né? Então vamos lá. Comecei a digitar a arte verde, carro, raio. Acendeu. Fiz o que aqui? Espera cinco segundos. Espera cinco segundos. E depois? Apagou. E aqui? Acende o qual? Amarelo. Três segundos. E apaga. Acende o qual? Três segundos. Três segundos, hein? Aí acabou, não vai mais nada? Não, volta e começa a fazer tudo de novo. Então dá uma verificada aí de vocês, vê o que que errou, dá uma olhadinha. Vê o que que tá faltando, aonde que errou. Então, gente, o que que acontece? As nossas ligações serão sempre assim. Enviar sinal e tirar sinal. Enviar e medir e tirar e medir. Hight e low. Quando eu coloco o hight, eu estou acendendo. Ou eu estou colocando o motor pra funcionar. Ou estou acendendo o LED. Quando eu coloco o low, eu estou parando o motor. Ou eu estou desligando o LED. O nosso código vai ser basicamente a mesma coisa. Quem conseguir entender esse hight, esse low, o hight motor ou o hight LED aqui em cima. Quando a gente colocou hight motor, se fosse um LED eu poder descer hight LED aqui. Basicamente a mesma coisa. Entrou um novo componente que é o motor. E colocamos basicamente a mesma coisa pra poder fazer funcionar o código. Agora, nós vamos abrir o arruíno. Aqui, alterei a mesma coisa também. O motor vai ficar 4 segundos parado. Se eu colocar 3 segundos, vai ficar 3 segundos. Que é aquela mesma história. Aí, a gente pode dar o motor pílico, não? Não entendi. Aí, pode dar o motor pílico todos os níveis. O pílico do motor aqui? Esse motor pílico. Pode, desde que você continue colocando os outros nomes aqui embaixo. Senão, o código não vai aparecer. Se você colocar outro nome aqui. Motor Fernando. E colocar aqui o motor pílico, pode levar a conhecer. Não abriu. Abriu? Não. Cerrado. Bem, não. Vamos. Aqui na bacena, eles ficam metendo a cesta por quê? Eles colocaram aqui no delay pra ficar aceso. 10. 1 segundo é só quantos ele no delay? 1 segundo são quantos? 1.000. Então, se ele colocou 10, é bem menos de 1 segundo. Não era nem pra cesta, é bem menos de 1 segundo. E ele colocou o delay pra ficar apagado de 500. Vamos mudar agora. Vamos deixar ele aceso por mais tempo. 2 segundos. 2 segundos. Então, você colocou 10.000. Então, quantos segundos ele vai ficar aceso? Quantos segundos ele vai ficar aceso? 10 segundos. 10 segundos. 11 segundos. Legenda Adriana Zanotto